Vamos agora aprender a criar um banner animado para colocar no nosso site utilizando a plataforma de desenvolvimento Figo Builder Para criarmos um banner animado vamos selecionar o site onde queremos aplicar o nosso banner O site abre em modo edição, veja que temos aqui um site estático, sem animação, sem vida Vamos aplicar nele uma animação nesta área aqui Antes de selecionarmos a área para aplicarmos a animação vamos criar o recurso No menu configurações vamos selecionar a opção inserir novo recurso O Figo Builder me dá uma série de recursos que eu posso utilizar Podemos trabalhar banners em jQuery Onde temos carrossel de foto, banner comum em jQuery Se eu quiser ver Ele me dá uma mostra de como é a minha animação E temos também banners em Flash Vamos criar neste modelo aqui, slider de imagens 1 Para criar o nosso banner animado vamos clicar em inserir Repare que ele abre nas configurações onde daremos um nome ao nosso banner Repare que o sistema não permite espaços Vamos dar o nome de banner home O sistema já traz para mim preenchidas as informações de configuração do meu banner Mas repare que você pode alterar essas configurações de acordo com o seu gosto Aconselhamos que você altere apenas se você for um profissional ou tiver conhecimentos de HTML Vamos confirmar E o sistema já criou o banner no meu site Agora nós só temos que jogar as fotos no nosso banner Repare que ele criou com o nome figo.bannerhome Que foi o nome que eu dei Agora eu quero aplicar esse banner no meu layout Eu posso aplicar tanto no conteúdo de algum link Bastando escrever aqui Bastando escrever aqui figo.bannerhome Que não é o caso Eu quero aplicar no layout da página inicial Nessa região Então vamos em layout Layout principal Que é o meu layout da página inicial É aqui que eu quero colocar o meu banner home Então basta escrever figo.bannerhome Não posso esquecer dos colchetes E também o que eu coloquei em maiúsculo e minúsculo tem que ser exatamente igual Ao salvar Veja que aqui entrou o meu banner Repare que o meu banner entrou sem foto nenhuma Agora eu preciso configurar e inserir as imagens Clicando aqui O sistema já busca em todo o meu banco de dados As imagens que eu tenho Feitas upload Basta eu selecionar como eu quero As configurações de efeito de transição da foto E salvar Se eu quiser fazer upload de uma nova imagem Eu venho aqui e seleciono o arquivo Vamos colocar esse cachorrinho Aperto enviar O sistema faz o envio Agora eu marco a região Que eu quero que apareça no banner Repare que o próprio sistema Já proporcionaliza a minha marcação De acordo com o tamanho do meu banner Basta eu selecionar a área que eu quero que apareça Apertando salvar o meu banner Apertando salvar O sistema já corta a imagem do jeito que eu quero Aqui eu posso mudar as direções de efeito Aqui eu posso mudar as direções de efeito Da minha imagem Dados alterados com sucesso Atualize a página Para ver como ficou Vamos atualizar E aqui está pronto O meu banner Repare que a velocidade De transição entre as fotos Está muito rápida A foto está ficando muito pouco tempo parada Vamos clicar em configurar Vamos clicar em configurar banner home E em configurações Aqui temos tempo parado da foto Em segundos Vamos colocar 5 segundos E salvar Repare que agora O meu banner ficou Muito mais suave Está pronto O meu banner